Essa é a lida da roça, nós somos agricultores Trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores A nossa luta é difícil e exige dedicação Alimentar o Brasil, essa é a nossa missão Alimentar o Brasil 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 já acabou agora passamos na peneira a pimenta e daí aqueles grãos mais grosso eu volto lá pra moer de novo eu cortei a coisa aqui quando você estava falando você falou dos grãos mais grosso pra gente temperar a carne assada vamos deixar, não vamos nem passar de novo porque ela ficou mostra pra ver aí fica esses grãos mais grossinhos não sei se parece assim então esse daí não precisa nem moer é só guardar e derrota no saquinho pra hora que for fazer uma carninha mostra no potinho agora nós temos que descobrir quantos quilos dá essa carne aqui pra gente dosar a quantidade de tempero uma coisa que a gente já usou aqui mesmo nos vídeos que é usar as bolsinhas de plástico de sal de sal comum compra aquelas bolsinhas de 25kg mas o bom mesmo é isso aqui isso aqui é bolsa de tu que sabe algodão acho que é tem algodão tem algodão ele não tem tinta aquelas bolsas lá se são novas se você não lavou elas na máquina pra ela sair a tinta ela ela dá uma corzinha onde a carne fica encostada outra coisa é se é uma toalha colorida a mesma coisa mais ainda se é pegar uma coisa colorida e isso aqui acredito eu que devo ser original né não deve ter cor nenhuma atingido e um nó que nunca mais desanar bom eu não gostei disso mas é muito pouco aqui ó 31 32kg 32kg pra dividir por 2 vai dar 16kg de salão cada um tocou vai esse porco aqui nós estamos fazendo estamos carnendo junto né vai ser metade tudo metade pra cada um só os torresos que eu vou roubar 32kg de carne 32g de pimenta pimenta do reino eu coloco uma grama por quilo cadê aquela colherinha deu 32.14 31.72 tu vai te esperar aqui dentro ou na mesa eu acho que é aí dentro pra não fazer bagunça 32 gramas alho é realmente a gosto não vai tudo isso vai metade já foi picado bastante porque nós achávamos que ia dar mais peso já tinha descascado antes de chegar a carne mas tem uma coisa pra ter uma noção pra ter uma noção é um dente de alho por quilo de carne um dente grande né a gente faz a compra é um dente grande né a gente faz a compra 10.1 grama esse aqui é o vinho tinto vinho tinto seco num isso aqui como eu falei foi um presente do Alan do canal manual do operador eu falei vou deixar pra fazer pra nós usar no salão esse aqui é de vermelho o Alan quando vier pra cá traga outra eu gostei do vinho viu um copão generoso de vinho tinto seco apresenta do Alan e agora o açúcar a Ju já vai trazer foi lá em cima a buscar 160 gramas de açúcar 5 gramas de açúcar por quilo de carne dessa vez eu vou pesar e mostrar tudo pra vocês quiserem fazer ver se fica igual e sal o sal é 2 e meio a minha receita é 2 e meio por cento é fraca de sal é um salame que se você não congelar ele depois que ele passou pro processo de fermentar de 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 não depois que você defumou ele você tem que congelar ele tipo um dia dois dias na verdade esse é o ponto que a gente gosta né é cada um cada um vai experimentar tem gente que adora encontrar um salame verde e comer verde que a gente diz é tipo feito onde exatamente não é não no caso a gente pega eu faço uma defumação mais forte sabe eu defumo bastante então eu deixo ele no defumador no ponto que eu quero no máximo dois dias três dias depois aí pra ele dar uma pingada ali mais alguma coisinha eu deixo pendurado e depois já vai pro congelador se passar muito disso ele seca demais então essa é a minha receita né cada um faz de um jeito e a gente faz do jeito que agrada a gente como eu falei tem muita gente que pergunta também eu ainda recebo faz tempo que eu não faço vídeo fazendo isso daí mas ainda tem gente que pergunta o que que você fez o que que esses salames são pra venda não eu não faço pra vender isso é pro nosso consumo aqui na propriedade a gente vende soja leite e milho é quase difícil vender você planta milho mas não se vende e carne né o pai vende vende uns boi também mas não esse outro tipo de coisa nem o salame é pra gente comer o nosso consumo consumo da família do povo é então vamos fazer a conta 32 32 mil dividido por cento vezes 2.5 800 gramas de sal 2.5% em 32 quilo vai 800 gramas de sal sal comum sal branco 5 6 7 8 8 8 8 8 9 11 11 11 12 13 12 12 12 12 13 12 13 16 14 17 Olha quanta carne, Julinha. E o vadafouco? Vadafouco. Eu acho que tem dois quilos. Tem seis quilos, não dá um. Só um. Aham. Dezesseis quilos, eu não vou fazer. Só um dezesse. Não dá para mais atingir o outro. Então, o vado não sabe o que tu fez aí. A coisa que eu lembro de ver o vô fazendo, é uma coisa que acaba marcando a gente, né? Que é, ó, já os dedos na massa. Eu sempre, tipo, é uma coisa que a gente lembra quando você está fazendo. Ah, lembra-se esquisito. Pra que é isso? Vai derramar o vinho de cima. Se você derrama na massa plana, o vinho vai embora, né? Então, ela vai preenchida e fura. Vinho tinto. Vinho tinto. Seca. Vinho tinto. Seca. Vou dar uma tampada pra não sair, não cair as outras coisas que são pó, mela e fazer bolinha e coisa, né? Pra misturar melhor. Vou colocar o sal. A noz moscada. Tá um cheinho de frente. A noz moscada, normalmente, ela não usa. É uma experiência que eu estou fazendo dessa vez. Todo mundo gosta, então vamos experimentar. E eu já ouvi a receita de outras pessoas que usam a noz moscada. Ah, estou colocando a pimenta. Esqueci de falar. Pimenta do alho. E aqui o alho. E agora é a hora de misturar tudo. Vou fazer que nem aquelas, ó. É... É assim que nem vai. Não, eu não achei a roupa lá que eu estava usando todo dia. Vou usar outro, né? Aquela lá já ficou feio demais. Ainda bem que tem dois. Você comprou esses aqui, são novos ou já foram usados uma vez? Novos. Uma outra vez, ainda que faltou um saco e eu falei, né? Não, eu tinha comprado aqueles xadrez, lembra? Achando que tinha comprado sete sacos de xadrez, achando que eu estava apavorando na decoração da cozinha e pendurar o saco. Mas aí eu tinha comprado esse aqui para fazer pano de prato. Aham, daí fez o outro. Quando daí fez, eu unri mais, viu? É, eu usei os... aqueles lá, daí. Aham. E outra vez nós fizemos quase 100 quilos de salame, né? É o livre que é sofrimento. Eu acho que dessa vez vai ser bem melhor. O torismo já está pronto, a banha está ali esfriando. E o salame está aqui pendurado. Isso aqui para a gente fazer, eu acho que amanhã de meio dia tudo está... É bem mais tranquilo, não adianta querer dar uma de louco. Aquele dia que nós fizemos esses quase 100 quilos ali, foi 90 e poucos quilos. Meu Deus do céu, nós ficamos até... Até essas horas nós estávamos sacando ainda, foi começar tudo cedo, né? É. E todo mundo, né? É. Quase com o outro abraço. Bem nos fios encapados. Bem nos fios encapados, pai. É isso aí, agora é só nós organizar as coisas e deixar isso aqui descansando para amanhã a gente ensacar essa salame. E aí pessoal, chegamos no segundo dia da carne em ação do porco. É... A carne está aqui. Por incrível que pareça, nem sujou o saco. Não chegou a pingar nada no chão. Só que tem um detalhe, esse porco ficou dois dias na câmera fria, pendurado. É... Ele é limpo, né? Então... Talvez ele tenha pingado tudo lá. Mas como eu falei, ele faz isso aqui para escorrer o excesso de líquido da carne. Não escorreu, está ótimo. É assim mesmo. É... Mas principalmente, né? Pode dizer, ah, não podia ter ensacado ontem. Uma que não tinha tempo de ensacar ontem. Outra que... Desse jeito aqui, ele pega os temperos, vão se espalhar uniformemente pela carne. Então vai ficar um... Tu não vai cortar uma que vai ter um sabor, outra vai ter... Outra salame vai ter um sabor diferenciado. Vai ser tudo igual. Já chegou a equipe. Bom dia! Flávio, diga-lhe que é bom dia para você. Bom dia! Tudo sonho! Tudo sonho! Não vingou nada, nem suor, a bolsa, a mala, a mala, a mala, o seu jogo. Capaz! Seco, 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 seco. Você vai colocando e eu vou tocando? É. É pra cá, né? Ou é pra cá? Tem minutos, tem minutos. Tem minutos, tem minutos. Tem minutos, tem minutos, tem minutos, tem minutos. Tem minutos, tem minutos, tem minutos. Tem minutos, tem minutos, tem minutos. tchau 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 o que mãe? que grandes vizões como é que você faz pra a boca aí vai mais de quilo por metro vai, mas tem que fazer isso não é negativo isso aqui vai dar de fazer uns 3 salame mas cada tripa dessa né sim, uns salameiros assim não dá pra ser muito importante mamãe, eu posso? não, não pode meu amor, não pode mais? mais um pouquinho aí eu acho que vou ter que tirar mais aqui pronto, vamos defumar assim o que que você acha? eu mesmo não vou comer vai demorar assim um mês pra comer até que eu cheguei chegar no lado do porto ou não? um 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 se foi a nossa máquina foi a dan bull sum chegar não tem nada de curar Aquilo ali, desde o primeiro uso, aquilo ali, isso é muito mal feito, aquela, essa maquininha aí, desde o primeiro uso, ela entortou, eu tive que colocar uma zoela, uma zoela ali e agora esporou de vez o cabrinho dela. A mãe tem um cilindro ali, vamos, vamos colocar, vamos encher que nem mais enchi antigamente, né, com o moedor de carne, no caso, aquele moedor grande ali não tem, não tem funil senão mais encher com ele, aqui nós já estamos na metade do serviço, rapidinho, nós terminamos. Pessoal, até tentei fazer com aquele, com aquele moedor, com o cilindro lá da mãe, mas não tem, não tem jeito, eu tô indo pra cima, que aquilo ali é uma coisa lasaenta pra tu soldar, sabe, e eu nem sei que metal que é aquilo ali, certo, então eu vou levar, levar numa oficina e mandar soldar lá, porque entendo de bem soldadinho, porque tu começa a soldar em casa ali, quando vê tu não encaixa mais, tu estraga, aquilo ali é uma coisa meia fina, sabe, então, melhor eu evitar eu querer me meter a fazer, é mais, talvez é mais rápido, bom torcer que dê certo, não é muita coisa ali, mas faz parte, só estraga o dia que tu usa, se deixar lá guardado pra lá, não vai estragar, né, por favor, né, aqui é nada, o importante é que temos carne pra encher, pra encher a máquina, o resto é história, pra gente dar um jeito, vai atrasar tudo hoje, mas vai fazer aí pessoal, soldado, tá uma beleza, vim aqui na pessoal da mecânica, não tem mais placa aí, mecânica Iguaçu aqui em São Jorge, tá, soldadinho e feito, e muito bem feito, falei, né, vamos soldar que é melhor, enfim, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos terminar esse serviço aqui, vai ser um quebra de novo, então é o que eu acho, mas você tem que pegar na ponta, na, 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 que ela tá com medo de, sim, vai quebrar de novo, aí, volta, né, não, é, volta, tô bem pegada, ajudando, como é que é o ditado, pai, de quem gosta de trabalhar, que quebra a ferramenta, chega na roça, quebra, a enxada, pra não ter carvim, espera, Nani, Nani, opa, foi empolgada, tá emocionada, né, emocionada com o serviço, lá, treme, isso aí desde o primeiro uso, ele já, ele já tava, que os dias concorda e virando, dito ao cáncer. Speaker 1 Agora vai rapidinho. Eu gostaria, completo aqui na verdade, para quem, se você me packed, você vai algumas só já quase terminamos de sacar tudo agora sobrou essa parte aqui que é o que vai sendo tirado na ponta conforme vai amarrado aí sempre acumula eu guardei ontem um pedaço de toicinho aqui para fazer uns linguiça com um cubo de toicinho e aí o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que eu deixei em seis meses, quase que secou. Mas foi por experiência, né? É, foi uma experiência, deixei ele sem colocar na geladeira. Deixei lá, acho que ficou em seis meses ele pendurado, ele secou que parecia que estava roendo um galho de árvores, sabe? Parecia que estava roendo um galho de árvores. Então ele não é um salame para deixar fora. Logo, logo nós vamos aprender a fazer uns outros tipos aí, daí nós vamos ter uns... Eu penso no porão, porque isso aqui é uma coisa que tu não pode deixar nem de dia. Tu deixa lá na nossa casinha, por exemplo. De dia a temperatura vai lá para trinta e tantos graus, ou quando vai fazer um fogo aquece demais. E já lá onde a gente vai fazer o porão, a gente já tem ideia de fazer um quartinho separado, que lá a temperatura vai ser sempre a mesma, vai ser mantida, sabe? Por estar num buraco, né? Então lá sim a gente vai poder fazer outros tipos que não vão ir para o congelador. Mas essa receita aqui é desse jeito. O nosso gosto é esse aqui. É o nosso jeito. É o nosso. Tem gente que diz que não é salame, é salame. O vovô dizia salame, o pai diz salame. Tu vai no mercado, você compra dois, três quilos de salame. Salame. Propaganda no mercado aqui na nossa região, é salame colonial. Não é linguiça. Salame, linguiça é. É que a gente assa. É, linguiça é de assar, linguiçinha, né? É. Isso aqui é salame, gente. Salame. Tem gente que fica discutindo que não é salame, é salame. Salame é meu. E o dono, se eu quiser dizer que isso aqui é mortadela, churros de porco é churros de porco. Mas então, vamos, vamos dividir os negócios. Mas ficou bonito, né? Ficou. Vamos dividir os negócios. Vamos fazer tudo, não é? O que? Vamos fazer tudo, não é? Se desculpem, vamos. Apenas a tampa ali ó, só largar em cima. Apenas a tampa ali ó, só largar em cima.